Se você gostou de conhecer a história de Kemi, vai gostar ainda mais de conhecer as curiosidades sobre essa personagem. E se ainda não viu o vídeo onde contém a história de Kemi, clique nessa anotação aí na tela ou acesse o link na descrição. Além das curiosidades, pretendo mostrar alguns mitos, especulações e coisas sem respostas. Então, bora começar! Kemi apareceu pela primeira vez em Super Street Fighter 2 Neo Challengers em 1993 e é a segunda personagem feminina da série. Pela aparência da Kemi, dá pra saber em que fase ela está, se é na Shadalu ou Delta Red. Quando era da Shadalu, seu maior azul possuía mangas compridas, uma gravata amarela na gola, uma boina azul, botas de cano longo, um par de manoplas e luvas vermelhas. As suas camuflagens na perna eram azuis e lembravam alguns raios. Já na fase Delta Red, seu maiô é verde, sem mangas, com um broche na altura de seu seio direito, o mesmo par de luvas, uma boina vermelha e botas pretas do cano médio, esbanjando toda a sua sensualidade. E esse traje aí da Delta Red faz parecer muito que ela é do exército. No filme do Street Fighter, em 1994, Kemi foi interpretada pela cantora pop Kelly Minogue. Além do filme de Street Fighter, Kemi também aparece rapidamente no filme de Detona Ralf. No anime Street Fighter 2 Victory, Kemi é uma mercenária que trabalha para Bison e tem a missão de assassinar o inspetor Dubal, que é o pai da Chun-Li. Ela é retratada como uma assassina fria, mas religiosa. Ela usa um cordão com crucifixo como arma, na qual ela enforca seus oponentes e ela é uma das mais belas personagens de anime. Ela é tão bonita que acha que ela é até mais bonita que o Vega. Não, pera aí, o Vega não. Kemi tem uma cicatriz no lado esquerdo do seu lindo rosto e acredita-se que ela tem o ganho essa cicatriz em uma luta contra o Vega. Bom, na verdade, muitos acham que foi esse Vega aqui, mas não, foi esse aqui. Não se esqueçam que no Japão, Bison se chama Vega e foi ele que deixou essas marcas em Kemi, quando mesmo tentava tirar a vida dela. Algumas pessoas acham que foi o Vega por causa das suas garras e que mostra ele nessa cena aqui em um dos finais de Street Fighter Alpha 3. Mas não, foi o Bison mesmo que deixou ela com essa cicatriz aí. Kemi faz uma participação no jogo Final Fight Streetwise, como uma subchefe no jogo. Só não me pergunte por que diabos ela aparece lá. Kemi também aparece no game Cannon Spike e faz parceria com o Charlie e com outros personagens da Capcom. Até o Mega Man aparece por lá. Podemos jogar com ela em suas duas versões, com seu uniforme da Delta Red e com seu antigo uniforme da Xadalu. No primeiro quadrinho de Street Fighter produzido no Brasil, Kemi não é treinada por Bison, e sim por Gilly. Na minissérie de Street Fighter 03, escrita por Marcelo Cassaro, Kemi é ferida gravemente e jogada de um penhasco. E ela morre ao cair no mar. Kemi aparece como um easter egg em Resident Evil Survival. Ela aparece em um pôster de Street Fighter que está localizada em uma das salas do jogo. E quem aí se lembra daquela cena picante da Xuli tomando uma ducha? Pois é, essa cena foi censurada em diversos países, coisa que não aconteceu com a Kemi, que também mostra suas curvas em um bom banho. E sem censura ali né, o FAP foi garantido pra geral. Mas claro que a cena da Xuli mostrou bem mais do que devia. Kemi também tem um mangá onde ela é a protagonista, onde o autor é Asahiko Nakahira e foram publicados 7 episódios. E ao que parece, Kemi descobre os dados confidenciais do seu passado. Quando o jogo Super Street Fighter ia ser portado para a Super Nintendo, Kemi ganharia uma clássica censura da Nintendo em seu traje. Imagens do desenvolvimento do jogo mostram que Kemi usaria uma espécie de shorts curto e não o maiô. E ainda bem que a Nintendo desistiu da censura, pois isso seria trágico. E essas foram as curiosidades sobre a Kemi. Caso você saiba alguma outra curiosidade, comente aí, pois assim iremos enriquecer ainda mais as informações sobre ela. Não esqueça de deixar um like e compartilhar o vídeo nas redes sociais. Fique à vontade para postar esse vídeo em seu site ou blog. Eu ficaria muito honrado. Se gosta de camisas de qualidade sobre os games, não deixe de visitar a KSG. E confira os diversos modelos disponíveis no site. O link está aí na descrição. É isso aí cambada. Meu nome é Juan e até a próxima X-Nestalgia.